Música Comissão C, Parlamento Nacional, Jusso Governo, atuado pedido para o Tribunal de Contas, o de Bukatui Rojaxolok. Más que o público continua pessimista, Rojaxolok, Selamay, Timor-Leste, também contrato de reabilitação do Barone, Leona, Tinan Lima, mas o presidente da Autoridade RIOA, Arsenio Bano, continua optimista, Rojaxolok, Selamay, Timor-Leste, e Ratina-Nem. Também, membro da Comissão C, deputada Maria Angelina Sanamento, o nasıl governo atuado pedido para o Tribunal de Contas, o de Bukatui Rojaxolok, quando ela yoktu, e agora, Rojaxolok, na Boarda de Beraberu. Eu sou membro da Comissão C, em 2019, eu estou fazendo a instalação Figueira da Foz, para a construção de Roraxolo, e eu estou fazendo diretamente a companhia Atlantic Eagle, e por acaso, eu estou fazendo o desafio de Barac, eu estou fazendo o orçamento, quando eu estou fazendo o ensaio, ele continua, finaliza a construção de Roraxolo, e quando eu estou fazendo o governo, eu estou fazendo o seguimento para a finalização de Roraxolo, e eu estou fazendo o pedido para o tribunal, para o órgão judiciário, para a Câmara de Contas, eu estou fazendo o processo para a construção de Roraxolo. Eu estou fazendo o processo para a Câmara de Contas e a Auditoria, e eu estou fazendo o processo para a Câmara de Contas. Obrigado.